O vídeo a gente tem que começar a recordar, peraí, deixa eu parar o recorde. Quando o Luca chega em Tampa, ele vê uma coisa, coisa é 20 e 20 códigos. 20 e 20 códigos, you know how to say that, ok? O Tampa explode, eu vou correr e eu vou explode. Vou me embora, vou colocar o Luca e a Karina. Au! Luca e Karina jogaram outras pessoas para dentro do código. E agora quem salvaram o Luca e Karina? Ai, quem salvará o Luca e a Karina? Luca e Karina, cadê vocês? Apaga um fogo, o vovó está comigo. Ative o código do número 2, eu vou comer o vovó. Eu oxi o zero, não dou. Eu oxi o zero. Me dá o código zero. Não dou zero. Socorro, ele vai me comer. Eu tenho três, já tenho três, três. Tô, eu tenho um fogo e a marina. Tô, eu tenho uma espada. Tô, tá? Tô, tá? Tô! Tô, tá? Tô, tá? um defraço. Acabou? Acabou. The end. Fin. Fin, 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 fin. Bap, bap, bap.